Quando você coloca assim, o meu perfil é totalmente diferente do dele, que bom, né? Porque é essa diferença dentro da equipe que forma uma engrenagem perfeita. É o fato dele ter a mais aquilo que você tem a menos, no sentido de não ligar de se expor, mas quando a gente fala de excelência de gestão, quando a gente fala de direcionamentos assertivos, será que você talvez não tenha algo que equilibre o que falta nele? Então é isso que faz toda a diferença e da minha parte você pode ter a tranquilidade de que jamais eu vou comparar você com qualquer outra pessoa. Eu respeito essa individualidade e acho que ela é extremamente saudável e precisa ter dentro de qualquer equipe. Esse misto, ele precisa ser respeitado. Eu sempre falo pra vocês assim, não deixem de se posicionar. O como a gente vai fazer isso é o que vai fazer toda a diferença pra não criar barreiras, que depois pra gente tirar, se conseguir, vai ser muito difícil. São quatro pilares que sustentam todo o 7 em 30. Superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis, fica.